Já passei dos 50 anos de idade, ou já passei dos 60 anos de idade e gostaria de começar a investir em fundos imobiliários. Será que eu posso? Será que eu devo? Essa questão é uma questão velada que muitas pessoas pensam para si mesmas, mas poucas têm coragem de expor isso na internet. E hoje, no episódio de Filosofando, nós vamos debater ela. Se este é o seu caso, devo ser bem franco com você e dizer que não posso dizer que você deve investir em fundos imobiliários, pois esta é uma questão de foro íntimo que só você pode tomar. Mas eu posso dizer que você pode sim começar a investir em fundos imobiliários. Vamos imaginar que você esteja com uma vida bastante sedentária, um pouco acima do peso, e resolva praticar esportes para entrar em forma. Você sabe que você não se tornará mais um atleta olímpico, mas, mesmo assim, você vai obter os benefícios das práticas esportivas, das atividades físicas. Obviamente, você não vai começar a fazer isso sozinho, você vai procurar por ajuda de médicos e de professores de educação física para saber quais tipos de atividades você pode praticar. Por exemplo, se você não pode mais carregar peso, nada impede que você possa fazer caminhadas diárias, ou quem sabe, um pouco de natação, e assim por diante. Basta começar a ter atividades físicas para você perceber que você terá mais força de vontade para fazer as outras atividades do cotidiano. O entusiasmo vai tomar conta de você, e em pouco tempo você vai perceber a perda do peso, bem como terá mais disposição para fazer aquelas coisas que você precisa fazer, como trabalhar, por exemplo. Pois, se você cogita investir em fundos imobiliários, eu também devo deduzir que você ainda está trabalhando, ou está ativo no mercado de trabalho. Isso nos leva ao ponto seguinte da questão, que é comparar os costumes do nosso tempo, do começo do século XXI, do começo da década de 2020, com as gerações anteriores. Por exemplo, antigamente, nos anos 60, a pessoa que completava 40 ou 50 anos de idade, ela já era considerada uma pessoa idosa, ou em fim de carreira. As pessoas se aposentavam muito cedo, antigamente. E a gente sabe que isso não acontece mais. Hoje, uma pessoa com 40 anos é praticamente uma pessoa jovem ainda. Aos 60 anos de idade, é que ela se encaminha para ter um pouco mais de maturidade no mercado de trabalho. As carreiras têm se prolongado por mais tempo. Em outros países, inclusive, essa questão da terceira idade está sendo empurrada para mais longe ainda. Antigamente, as pessoas com 60 anos de idade eram consideradas de terceira idade. Na Itália, pelo menos, essa barreira foi elevada para 75 anos de idade. Então, eu pressuponho que a sua vontade de investir em fundos imobiliários é concomitante com a sua vontade de continuar ativo no mercado de trabalho. E a boa notícia é que começar a investir em fundos imobiliários vai te ajudar, inclusive, a ter melhor desempenho no seu ofício atual. Quando a gente atinge uma idade um pouco mais elevada, é natural que as preocupações ocupem bastante os nossos pensamentos. Nós nos preocupamos com os nossos filhos, com os nossos netos, nós nos preocupamos com os compromissos profissionais da segunda-feira, nos preocupamos com as contas para pagar e com aquela eventual dívida que nos perturba dia e noite. Quando você começa a investir em fundos imobiliários, parece que uma chave vira na sua mente, pois os seus pensamentos passam a ser ocupados não por preocupações, mas por metas. Por exemplo, você começa a ter metas para ter tantas cotas em determinado fundo imobiliário. Você começa a ter metas para receber tantos reais de renda passiva por mês. E você começa a ter metas para conseguir poupar tantos por cento da sua renda atual para investir em cotas de fundos imobiliários. Essas metas suplantam as suas preocupações na sua mente e você passa a se ocupar das soluções dos problemas e não apenas nos problemas em si. Deve ser por isso que nós vemos investidores de cabelos brancos com mais de 90 anos de idade ainda ativos no mercado financeiro. Lá nos Estados Unidos nós temos o exemplo de Warren Buffett e Charlie Munger. Aqui no Brasil, o nosso grande referencial nesse sentido é o investidor Luiz Barsi Pilho. Eles começaram a investir muito cedo, não em fundos imobiliários, mas em ações de grandes empresas. Não é o nosso caso que nós investimos em fundos imobiliários, mas nós também podemos ter excelente renda passiva e um ótimo padrão de vida no longo prazo. Assim como você não vai ser um atleta olímpico começando a praticar atividades físicas agora, depois dos 50 anos de idade, você também não será comparável a um investidor como Warren Buffett ou Luiz Barsi Filho se você começar a investir recorrentemente a partir de agora. Mas você também terá os benefícios de ser um investidor recorrente. Para começar, se você se organizar financeiramente para poder investir em fundos imobiliários, mesmo que eles não deem um grande retorno para você no curto prazo, o benefício de arrumar as contas da sua casa será percebido não só por você, mas por toda a sua família. E se você, de certo modo, estiver com dívidas para quitar e conseguir quitá-las para poder investir em fundos imobiliários, aí o benefício será muito maior, tanto para você como para a sua família. No mínimo, ao começar a investir em fundos imobiliários e buscar conhecimento para tanto, você vai poder ensinar os seus filhos e netos que estejam na sequência da sua família, caso eles mesmos não estejam investindo em fundos imobiliários. Então, nós voltamos ao ponto inicial da questão. Você deve ou pode investir em fundos imobiliários? Você pode, mas a palavra deve deve ser condicionada à sua vontade. Você não deve investir em fundos imobiliários por imposição de seus filhos, por exemplo. Você não deve investir em fundos imobiliários por imposição de amigos que já investem. Você pode investir em fundos imobiliários a partir do momento que você mesmo tomou essa decisão. E você sabe que você não pode fazer isso sozinho. Da mesma forma que, para praticar atividades físicas, você procura por um médico e por um professor de educação física, para investir em fundos imobiliários, é altamente recomendável que você procure por assistência de casas de pesquisas independentes no mercado financeiro, ou mesmo a ajuda de analistas financeiros que fornecem relatórios a respeito dos fundos imobiliários. Nesse ponto, eu posso recomendar um amigo meu, o professor Barone. Eu estava falando sobre as metas que tomam conta da mentalidade do investidor, e o investidor que começa a renovar essas metas de tempos em tempos, ele não quer parar mais. Então, chegará um momento que você, mesmo com uma idade elevada, poderá se aposentar do seu trabalho, mas dificilmente você vai querer se aposentar do ato de investir em fundos imobiliários. Você vai querer continuar reinvestindo pelo menos parte da sua renda passiva, e criar novas metas para continuar crescendo cada vez mais. Nesse sentido, um investidor de fundos imobiliários, ele é parecido com um artista, porque um artista que alcança uma idade elevada, sempre que ele termina uma obra, ele já pensa na próxima. Por exemplo, eu vou citar o caso do Paul McCartney, lendário baixista e compositor dos Beatles, que já passou dos 80 anos de idade, e ele, nesse momento, eu tenho certeza que ele está compondo alguma música, ou pensando na gravação do próximo álbum, no mínimo, planejando a próxima turnê mundial. Durante a pandemia, quando muita gente ficou isolada, Paul McCartney gravou um disco inteiro em seu estúdio particular, na sua fazenda. Esse álbum se chama McCartney 3, e eu recomendo que você escute ele com atenção. Outra referência artística nesse sentido, pelo menos para mim, é o ator e diretor e produtor de cinema Clint Eastwood. Ele já passou dos 90 anos de idade, e está sempre planejando o seu próximo filme. Certa vez, um músico disse como ele consegue ter tanta vitalidade para continuar trabalhando, uma vez que ele não precisa mais trabalhar. Ele respondeu o seguinte, que todo dia de manhã, quando ele escuta um homem velho batendo na sua porta, ele não deixa esse homem velho entrar. É assim que ele preserva a sua juventude e o seu entusiasmo pela vida, sempre renovando as suas metas. Uma boa forma de encarar a vida é começar a investir em fundos imobiliários, pois eles nos forçam a pensar em metas e pensar em cuidar melhor da gente e da nossa família. Ou seja, nunca é tarde para passar por um processo de reeducação física. Nunca é tarde para passar por um processo de reeducação alimentar, pois uma coisa está casada com a outra. E também nunca é tarde para passarmos por um processo de reeducação financeira. É disso que muita gente precisa, não de educação financeira, mas de reeducação financeira para pagar hábitos antigos que não são condizentes com os novos tempos. Para você que já passou dos 50 ou 60 anos de idade e deseja começar a investir em fundos imobiliários, ou mesmo para você que é jovem e tem o mesmo desejo de começar a investir em fundos imobiliários, eu recomendo a leitura do Guia Suno Fundos Imobiliários, escrito pelos meus amigos Danilo Bastos e Professor Barone. Este livro aqui traz informações bem fundamentadas para você começar a investir com segurança e rentabilidade. Meu nome é Jean Tozzetto, eu agradeço que você tenha assistido o vídeo até aqui e eu peço um favor para você, caso você tenha gostado dessa abordagem. Recomende este vídeo para seus amigos e para seus parentes ou para as pessoas que você conheça que estejam nessa situação. Assim você me ajuda, ajuda o professor Barone e ajuda a todo o time da Suno Research a continuar produzindo conteúdo com carinho e com qualidade a respeito dos fundos imobiliários, essa classe de investimentos que só vai crescer no Brasil nos próximos anos. No mais, um grande abraço e até a próxima!